Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do evento do projeto True Italian Taste em Minas Gerais. Eu sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e estarei com os senhores nesta noite. O projeto True Italian Taste é um projeto promovido e financiado pelo Ministério dos Negócios Internacionais e da Cooperação Internacional da Itália e realizado no exterior pela Associação das Câmaras de Comércio Italiana, com sede em Roma, e em Minas Gerais, através da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. O tema desta noite é Sabores do Sul da Itália, nosso segundo evento, que é uma degustação e aula show. Teremos nesta noite Nella Tirino, enogastronoma, que nos falará sobre as qualidades e as certificações dos produtos italianos. Temos o sommelier, o Renato Costa, que vai nos conduzir na degustação do vinho italiano da Puglia Primitivo. E o Domênico, chefe e proprietário de restaurante com certificação hospitalitar italiana aqui em Belo Horizonte, que vai apresentar a sua proposta gastronômica. Bom, para as saudações iniciais desta noite, eu passo a palavra para o presidente da Câmara Italiana, o doutor Valentino Risioli. Boa noite. É a segunda noite. Acho que o título é uma viagem aos autênticos sabores italianos. Acho que é a fotografia certa daquilo que está acontecendo hoje à noite. Domenico, queria agradecer pela sua apresentação. Primeiro, nosso consul Dario, que sempre nos faz a honra e o prazer de estar conosco. O Domenico, que nos vai dar uma aula, como sempre, é muito bem-vindo. O Renato Costa, Renato, Anela, a Valentina, com... Devei falar um pouco de graniano, mas, sobretudo, do macarão garofalo, não? Eu queria dar também um saluto especial ao signor Leonardo Fontanella. Eu não resisti ao seu pão, e eu já comeiço a mangiá-lo já da hoje a mezzogiorno, mas não é rimasto ancora, mas. Complimenti, eccezionale. E, na primeira volta, me trovo de fronte ao ver o pão italiano aqui no Belo Horizonte. Senhores, não queria mais perder tempo, porque acho que vamos deixar os palestrantes nos falarmos realmente dessa noite, que vai se apresentar muito interessante. Muito obrigado, presidente, doutor Valentino. Então, vamos agora para a saudação do nosso cônsul, cônsul da Itália e Minas Gerais, Dario Savarese. Obrigado, Leonardo. Obrigado, presidente. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Mais uma sala muito válida da Câmara de Comércio de Minas Gerais, com a ajuda do Governo da Itália, do nosso Ministério, a favor da promoção do agroalimentário italiano. Esse segundo momento, nós, doutor Italiantês, vai antecipar a semana da cozinha italiana, da gastronomia italiana, que vai ser na última semana do mês de novembro. E a Câmara e o consulado vão preparar, vão realizar outras ações e iniciativas nesse sentido de promoção. E é um prazer também ter recebido esses produtos, como o queijo, o presunto, o pãozinho ótimo de Leonardo, o vinho primitivo. E vai ser um prazer também ver como o nosso Domenico vai fazer a calamarada com o Raul Napolitano. No começo eu queria fazer o Raul, então já falei com minha esposa esta manhã, mas ela me falou, não, Raul, não é possível fazer, tem que ser preparado horas e horas e horas antes. Então vou anotar todas as dicas do Domenico e vamos fazer este Raul com a pasta graniano, que é uma pasta que é feita muito perto de onde eu moro, que é perto do Vesuvio. e parabenizo a pasta graniano, porque está fazendo uma sal de marketing nos últimos tempos muito forte, com este movimento grande número, que está funcionando muito, a gente está apressando muito. Então, obrigado a todos, e parabenizo a todos pelo evento. Obrigado. Obrigado, Dário. Então nós vamos entrar agora na parte um pouco, digamos, mais técnica da nossa noite. Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Eu quero começar com um desafio. Quem não gosta de produtos italianos? E quem não gostaria de receber uma cesta de produtos como essa? Nós vemos aqui nessa cesta doces, biscoitos, uma farinha típica italiana, mais tipos de massas italianas, temos vinho, azeite, ali tem o arroz do risoto, passata, temos ali tomates, todos os produtos autênticos, certificados italianos. E ele pode ser seu. A próxima cesta pode ser sua. Então nós propomos esse desafio a todos, que tire uma foto da sua mesa com os produtos que receberam, com o kit dessa noite, e publique no feed do seu Instagram, inserindo as hashtags desafio, sabores do sul, e a segunda hashtag, projeto true italian taste. Então esse desafio vai ficar ativo até as 8h20, e ao término desse nosso webinar, a gente vai informar qual foi aquela foto que mais nos sensibilizou. Está joia? Nós colocaremos agora no chat essas informações dos hashtags para que possam copiar e colar. torcemos para que todos sejam bem competitivos e participem conosco deste e do próximo desafio. Bom, contextualização. O True Italian Taste, ele faz parte de um projeto maior, que já vinha realizado pela rede consular no exterior, que se chama The Extraordinary Italian Taste. E agora, através da sua câmera exterior, 36 câmaras de comércio no mundo, em 23 países, estão realizando esse projeto. é a quarta edição do projeto, e a primeira edição no Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo participam do projeto. Já posso adiantar a todos que já foi aprovada a verba para mais duas edições desse projeto, então 2021, 2022, e certamente nós teremos muitas ações para desenvolvermos conjuntamente. Bom, o objetivo geral, vou só repetir o objetivo geral do projeto aqui, porque temos novas pessoas participando conosco, é promover os autênticos produtos agroalimentares italianos. Produtos esses que têm um vínculo com a terra, um vínculo com a sociedade, que representa aquele contexto socioeconômico, e por isso o Ministério Italiano aplica umas certificações específicas, que a Nela depois vai nos apresentar. então valorizamos os produtos autênticos, de outra forma também a gente conscientiza, conscientiza as pessoas, aqueles que, os amantes da comida italiana, então damos para eles a opção de reconhecer e utilizar aqueles ingredientes italianos autênticos, informamos, informamos ao público de uma forma geral os benefícios dos produtos e todo esse processo de vínculo com a terra e por que tem aquela certificação e por que ele representa aquele território. E como terceiro objetivo específico, a partir de fevereiro, a Câmara trabalhará dando assistência àquelas empresas italianas do setor agroalimentar que queiram prospectar negócios e entrarem no mercado brasileiro. Bom, em contrapartida, ou melhor, esse projeto ele vem em contraposição àquilo que denominamos Italian Sounding, aquilo que remete à italianidade, remete à Itália e por algumas características não são verdadeiros italianos. Então, caso típico é quando você vê na expressão na etiqueta de um produto ele é tipo alguma coisa, tipo Parma, tipo Corvazola. Alguns produtos que mesmo fabricados no exterior eles levam a bandeira e as cores da Itália insinuando a sua origem. Outro aspecto também que devemos observar é no rótulo saber se ele é só engarrafado ou se ele é produzido na Itália. O caso podemos dar o exemplo do azeite. Uma fábrica pode muito bem importar a azeitona a matéria-prima de qualquer país do Mediterrâneo, espremer, engarrafar na Itália e exportar. Naturalmente esse produto tem a sua validade e qualidade, mas ele não vai ter a certificação que o Ministério italiano está aplicando, porque no caso a azeitona não é do território italiano. Nesta edição nós encaminhamos aos senhores um kit com alguns produtos e aqui nós vamos tratá-los de uma forma um pouco mais específica. O brilho dessa noite vai para o vinho, essa é a segunda edição cujo tema é degustação, o vinho foi escolhido o vinho primitivo da pulha. temos como acompanhamento o prosciutto de parma e o pão e aqui nós deixaremos um segundo desafio, esse aqui após o evento a Natália vai entrar em contato e enviar mais informações. O segundo desafio é sempre reproduzir o prato proposto pelo chefe. Então no kit já enviamos dois produtos, a massa, garofalo e o queijo a ser usado ao final do prato. Então sinto-se na liberdade de consumir o queijo agora e comprar um novo produto e utilizá-lo quando forem preparar o prato proposto pelo nosso chefe Domenico. Bom, com respeito aos produtos, quero passar a palavra então para o Leonardo Fontanelli que vai falar um pouquinho sobre esse pão que ele preparou para nós e que já recebeu elogios do nosso presidente. Boa noite a todos. com muito prazer eu produzi esse pão pão italiano de verdade feito pelo italiano com farinha italiana eu sou aqui em Belo Horizonte sou Petra Partner a farinha Petra do Munino Coalha no norte da Itália é uma farinha moída pedra e eu quis fazer esse pão é um pão semi-integral é um pão rústico semi-integral com uma preparação com método biga uma preparação indireta uma preparação indireta e com fermentação natural fermento natural o lévito madre em crema eu uso e eu fiz essa biga deixei fermentar em um pré-impasto deixei fermentar 18 horas 16, 18 horas a 18 graus esse é um método pela preparação de pães e também de pizzas que na Itália está sendo uma revolução na preparação da pizza com essa técnica de panificação eu fiz esse pão fiz essa biga e depois fiz o segundo impasto e coloquei farinha desculpa coloquei farinha integral Petra 9 coloquei uma farinha viva que é uma farinha que é uma farinha germinada e depois moída pedra e depois coloquei um blend coloquei a rimacinata de grano duro e umbrica umbrica de semente de girassol germinados e depois moídos então no pão vocês vão ver que tem algum semente de girassol isso é aquilo que eu quis fazer para vocês experimentarem o meu produto é o produto italiano feito com muito orgulho de ser italiano e de trabalhar com produtos italianos do jeito certo para divulgar nossa história nossa cultura e os nossos produtos para os brasileiros que tão acolheram bem os italianos e foi um prazer para mim fazer esse pão Obrigado Léo muito obrigado por estar conosco nessa noite Bom vamos então passar a palavra para a Valentina Valentina Matana ela é a importadora da massa dessa noite ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a região onde ela é produzida Valentina a palavra está contigo Sim boa noite a todos o Léo já me apresentou sou uma importadora baseada no Rio de Janeiro eu tenho no meu portfólio algumas marcas importantes do agroalimentar italiano é uma honra estar aqui com vocês esta noite participar desse projeto do Italiantese por isso quero agradecer pelo convite a massa é um produto muito simples e é por isso que é muito popular no mundo todo se consome massa em muitos países realmente tem também o dia mundial da massa vocês sabem foi ontem 25 de outubro mas é a Itália que tem um primado mundial da produção é do consumo só para ter um parâmetro para entender na Itália se consome pro capta 23 quilos e meio de massa por ano aqui no Brasil apesar de ser um produto bastante consumido é um quinto 4 quilos e meio mas esse consumo na Itália tradicionalmente foi bem diferente no sul da Itália que tem a tradição da massa de trigo duro enquanto no norte antigamente era mais massa produzida com trigo comum massa recheada ou massa fresca isso vem realmente da o acesso à matéria prima no sul da Itália podia-se produzir cultivar trigo duro no norte não pelas características pelo clima pelo acesso mesmo pela disponibilidade das matérias primas e por que que se desenvolveu então essa tradição de consumo no sul do país que levou Graniano a ser uma cidade tão importante e que hoje é reconhecida mundialmente pela qualidade dessa pasta Graniano uma cidade tão pequeninina mais ou menos de 30 mil habitantes um território de 15 mil quilômetros quadrados a ser um distrito industrial de produção de massa uma referência mundial de qualidade inicialmente essa produção era estabelecida na cidade de Nápoles mas com o crescimento da produção e do consumo foi necessário transferir essa produção em uma área maior mas sempre perto do mercado de consumo do porto para acesso à matéria-prima e para exportação e ao mesmo tempo pelo clima porque precisava da brisa do mar que era necessário para a fase de secagem uma fase delicada o acesso às matérias-primas às fontes hídricas aquíferas das montanhas perto da região e isso porque os únicos ingredientes são água e simolina então essas duas combinações esses dois ingredientes então o fácil acesso eram fundamentais e ainda são fundamentais enfim então a partir daí que então essa localidade de Graniano virou cada vez mais importante e virou cada vez mais um sinônimo de garantia e conseguiu ainda hoje uma garantia de qualidade Graniano no início do século passado contava com mais de 100 fábricas de produção de pasta hoje é reconhecida como La Città de la Pasta conta no seu consórcio 13 fábrica de pasta consorciada com o selo IGP isso não quer dizer que na cidade de Graniano só tem 13 fábricas que produzem pasta tem mais mas 13 que tem o selo IGP sendo que uma dela é agarófalo agarófalo é com certeza a maior produtora de Graniano e a história de Graniano e da agarófalo de fato andam juntas uma influencia a outra enfim então a gente pode soltar o vídeo para mostrar realmente essa interferência de uma com outra porque de fato demostra um pouco até ao nosso público um pouco na história da pasta A história de Garófalo se desenvolve em um área geográfica ideal para a produção da pasta graças aos esorgentos que nascem nos pressos da cidade e aos eventos que a atravessam tanto que no XIX secolo venne abattu e depois construída para sfrutáre melhor o seu selo termico transformando-se em uma enorme máquina para o a céu aperto em uma época os pastifici ativos eram já mais de 100 e o 70% da população era impecata na produção de pasta Garófalo é sempre stato protagonista de esta história o seu nome compare já nel 1789 quando ottene a licença do Consiglio Municipal para a produção e a vendita de pasta de alta qualidade dando inizio allo sviluppo de queiro que a breve diventou uno dos pastifici mais importantes de Gragnano con ben dois estabilimentos uno para a produção de la pasta longa e uno para a produção de la pasta corta da sempre Garófalo é um ponto de referimento para a alta qualidade do seu produto e dos seus sistemas de produção hoje resi ancora mais eficaz graças ao conúbio entre a tecnologia e a sabência artigianal acumulada nos séculos a história da pasta é a nossa história por isso conservamos gelosamente trácia a partir do nosso nome Garófalo histórico pastificio de Gragnano Perfeito e para concluir queria só dizer as características que deve ter uma pasta com a certificação IGP de Gragnano o disciplinar do IGP de Gragnano não sei se estou antecipando alguma coisa que talvez a Nela vai falar depois exige algumas regras pede algumas características mínimas são um disciplinar com poucas regras mas rigorosas então a massa tem que ser produzidas totalmente no estabelecimento dentro do perímetro dentro da cidade de Gragnano todas as suas fases produtivas nenhuma sem exclusão nenhuma pode ser feita fora as matérias primas então por exemplo a água são duas falamos que a água e a sêmola a água tem que vir exclusivamente das faldas aquíferas locais não pode ser usada nenhuma outra água a sêmola não é exigida uma sêmola de uma origem específica mas tem que ser das melhores e essas melhores sêmolas tem que dar no produto acabado mínimo 13% de proteína a garofala por exemplo garante 14% a fase de secagem tem que ser no mínimo em 24 horas aí dependendo do formato do corte etc cada empresa tem a sua produção a sua linha suas regras seus tempos cada corte tem uma necessidade diferente e acho que é isso são essas as características mínimas exigidas pelo protocolo do disciplinar do IGP de Graniano é uma certificação anual e é dada no produto não é o produtor não é a empresa a mesma fábrica o mesmo produtor pode ter produtos com o selo e produtos sem o selo tá então agora nessa altura se tivesse um evento presencial seria o momento de fazer uma degustação agora a gente tem que sonhar com um bom prato que o Domênico vai nos ensinar a fazer quem sabe futuramente né a gente aprende Domênico quer acrescentar alguma coisinha massa de Graniano ela nosso detalhe a gente come massa lisa eu fiz questão com ela quando fiz o pedido de massa lisa tá não massa listrada eu era pequenininho sete oito anos não sei minha mãe me mandou comprar uma massa porque por acaso com massa listrada levei me xingou tanto mas tanto que até hoje eu lembro massa na Itália Sudetália é massa lisa a massa listrada nasceu quando começaram a produzir massa de baixa qualidade porque a massa lisa boa é porosa e absorve o molho uma massa de mal qualidade não absorve o molho o primeiro que fizeram fizeram uma massa listrada para poder conter o molho nas listras mas também na boca quando você vai cozinhar a massa ela não é cozida igual porque vai ter um pedaço que é mais cozido e um pedaço que é menos cozido tipo acho que a Nápoles não come borboleta porque onde tem aquela junta fica mais dura ou fica duro ou fica al dente a massa agora na pandemia coincidência na Norditalia as prateleiras do supermercado tinha só massa lisa porque o Norte não come massa lisa come massa listrada não sabe comer verdade Leonardo você que quer da Toscana não é só isso depois produziram massa começaram a fazer massa mais industrializada massa listrada e a massa lisa como é mais nosso detalhe eu queria os ziti mas Valentina não tinha ziti que é a massa pura excelência para fazer o molho que nós cozinhamos hoje a noite o molho Raú se come com os ziti spezzate a mão não é que dai ziti são nate le penne le penne um cara de Genova não sabia o que fazer fez uma máquina e começou a cortar os ziti torto obliquio e aí nasceram le penne massa de graniano e se cada como falava Valentina 24 horas no mínimo a 40 43 graus hoje em dia a massa industrializada é se cada 80 85 graus eu uso na minha pizzaria eu uso massa garofalo a única coisa a massa garofalo tem um ponto ruim que eu não gosto ele é patrocinador do Napoli futebol que pra mim não faz caso você entendeu eu 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 o meu sobrinho os meus primos o meu tio me xinga sempre lá de Napoli mas infelizmente a garofalo é patrocinador do time de Napoli futebol o resto eu uso ela não entendo porque no verde mar que vendia muita massa garofalo durante muitos anos que eu sempre comprei lá ia lá e comprava lá de repente sumiu até que eu consegui achar a Valentina não sei como não lembro como consegui achar e agora voltei só comprar a massa da garofalo tá tem muita massa aqui não vou falar os nomes até produzida aqui com nome italiano e cara quanto tanto ele não rende nada se preocupa não Domênico a câmara vai colocar a Valentina em contato com essas redes supermercados locais aqui em breve pelo menos uma vai começar a comercializar o produto dela fica mais fácil tá bom porque assina pouco mais que a Valentina comprou supermercado entendeu sim assim não chega aquele boleto gigante da Valentina comprou aos poucos todos os dias no supermercado isso aí tá certo tô aqui tô aqui à disposição muito obrigado Valentina Domênico pelos comentários nós vamos então passar a palavra agora para nossa amiga Nella Thierino quer fazer alguns comentários sobre certificação de produtos tchau Nella para seguir tchau Domenico tchau a tutti e buonasera boa noite eu estou aqui na Itália então estou quase na mesma região de 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 ano da da massa do graniano eu gostaria de estar aqui a falar toda noite praticamente porque está um monte de curiosidade até não sei Domenico que você gosta de curiosidade eu estava hoje lendo um pouco mais sobre os valores nutricionais da massa então estava ali uma coisa que me chamou atenção e eu já quando fui a fazer um treinamento no estabelecimento de garofalo já me falaram disso então eu descobri que a massa garofalo além de tudo desse valor proteico plástico então é muito indicada durante a fase de crescimento nos adolescentes particularmente nos esportivos faz bem faz bem o humor faz muito feliz a massa porque tem um conteúdo de miatina de aminoácidos que aumenta muito o conteúdo de serotonina que mesmo aquele aquele falamos aquele componente que está no nosso organismo que ajuda a ficar mais em paz com a vida mais feliz e a gente precisa muito nesse momento uma curiosidade domínica que gostei muito muito de encontrar eu que gosto um pouco da relação entre alimentos vinho particularmente mas também todos os alimentos todos os alimentos da dieta mediterránea a pasta é parte integrante da dieta mediterránea então eu vi que está um autor napolitano naturalmente Gennaro 40 que escreveu Macaronata que é uma bellíssima poesia que foi disposta ao pessimismo de Leopardi eu convido todo mundo gostaria de ler uma parte aqui ele responde a Giacomo Leopardi falando que ele estava com aquela cara triste sempre pensando as coisas feias as coisas ruins na vida porque ele nunca havia comido provavelmente ou comido muito pouco a pasta de graniano então nessa sua poesia nessa sua macaronata ele explicou muito bem de uma forma muito interessante como a gente pode continuar a estar feliz e em paz com a vida ajudando-se com a alimentação com os produtos de primeira qualidade é claro que agora eu em Gifoni Vallepiana que é um villarejo que faz parte mesmo da parte sul da costa de Amalfi estou praticamente a 60 km próximo de Nápoles estou aqui na casa com a minha mãe e ela praticamente me está fazendo comer todos os dias como se fosse um pato destinado a coagrar porque praticamente me está colocando comida na boca tudo o tempo e estou aqui em um território que tem uma abundância de produtos IGP e agora quero mostrar para você só agora foi na cozinha encontrei Melanurca Campana eu acho que o Conzo conheço muito bem né esse aralinha das maçã porque praticamente é uma maçã pequena eu até tenho esse dos colonos daqui tem vários defeitos mas isso quer que o bichinho goste muito dessa dessa maçã porque o bichinho não é bobo não ele vai comer coisas que são boas mesmo esse é uma maçã que se dá muito a meninos a doentes próprio porque tem um elevadíssimo conteúdo de vitaminas particularmente do grupo B e C essa Melanurca recebeu no 2006 a denominação IGP que agora vou explicar para vocês porque sim outra coisa que eu tenho aqui no meu não sei se estão vendo direito no meu a minha cesta que é não por acaso é uma cesta a forma de estrela porque aqui tenho duas estrelas da alimentação da minha região da campanha aqui tenho a tonda a velar no chola tonda de gifone essa é uma das excelências da Itália mesmo é uma a velar que tem um elevadíssimo conteúdo de ácido oleico que é o ácido que contrasta muito as doenças cardiovasculares então comer uma porção de essa a velar cada dia ajuda muito muito a nossa saúde então sem fazer muito esforço aqui tenho dois exemplos de EGP desse território aqui então com isso que quero dizer que a Itália tem uma variedade muito grande vou compartilhar com vocês as minhas notas que tem aqui e que praticamente a gente identificar muito de óleo como estava falando o Leonardo quando vai a escolher os produtos italianos dá para ver já as minhas as minhas slides sim né ela dá sim pode colocar no modo exibição ah sim ok então praticamente a vez passada eu falei um pouco com vocês de todas denominações de origem indicação de geográfica protegida e denominação de origem protegida e comecei a falar muito da variedade da nossa Itália porque é uma até uma conformação geográfica muito várias quando se faz uma viagem para a Itália se encontram 20 regiões e 20 realidades diferentes uma conformação geográfica muito equilibrada entre montanha planícies e colina e onde praticamente a área onde eu trabalho o vinho também tem inúmeras denominações inúmeras variedades que nós podemos buscar cada vez que a gente vai fazer uma compra na área do vinho porque como falei a vez passada mas eu sei que aqui estão pessoas que é a primeira vez que estão participando desse evento mais do que o 70% da vendemia é dedicada a vinhos a denominação de origem controlada e garantida a denominação de origem controlada e indicação geográfica típica dos quais 332 vinhos a denominação de origem controlada 73 a denominação de origem controlada e garantida e 118 vinhos a indicação geográfica típica reconhecida na Itália então eu fiz o confronto entre a Itália entre outros países como a França e a Espanha que também tem um patrimônio vitimilícolo muito grande mas que em confronto à Itália sempre fica em segundo e terceiro lugar a vendemia na Itália acabou há pouco tempo há pouco dias agora a gente vai a degustar essa noite um vinho que se chama primitivo que se chama si mesmo porque tem uma maturação precoce mas estão outras variedades que amadurecem muito mais cardíacamente então se chega para algumas variedades até o final de outubro é metade de outubro essa foi contudo que estamos cruzando o momento esperando que estamos cruzando o momento muito delicado eu quando cheguei aqui estava com esse alivio que a Itália estava já superando essa fase da pandemia mas de repente a gente está novamente em um momento de emergência mas a natureza não quer saber isso então continuou todo o seu ciclo reprodutivo foi uma vendimia muito abundante e a Itália se confirmou como o país que mais produz e que está em primeiro lugar seja em termos qualitativos que quantitativos então em primeiro lugar é seguido depois da França e da Espanha então aqui eu coloquei mesmo 504 variedades escritas no registro de videiras a França que tem mundialmente é famosa para o seu patrimônio mas tem somente 278 então um patrimônio muito muito grande como estava falando essa é a pirâmide de qualidade italiana até o 2019 sim 2009 me disculpe então onde na base a gente encontra os vini da taula depois subindo essa pirâmide de qualidade de vini com indicação geográfica tipica vini com denominação de origem controlada e vini a denominação de origem controlada e garantida ou seja vini com indicação de origem isso significa que partindo da base e chegando ao topo você encontra sempre uma maior o controle é sempre mais rígido e isso no caso de vinhos italianos não significa que sempre os vinhos que estão na base da pirâmide de qualidade são vinhos que estão na qualidade inferior mas significa que são vinhos muitas vezes são produtores que escolhem de estar na base da pirâmide de qualidade para não passar mesmo para toda essa filera de controle que são sempre mais rigorosos até chegar ao topo da pirâmide então praticamente aqui eu coloquei dois exemplos nesse caso Valpolicella e o Prosecco de Conegliano Valdobbiadene onde o Prosecco é uma denominação de origem controlada e garantida e o Valpolicella é uma denominação de origem controlada depois de 2009 a pirâmide foi um pouco modificada um pouco porque se adaptou àqueles que são as diretivas da Europa e um pouco para fazer um pouco mais de simplicidade e entender como é constituída essa pirâmide de qualidade então estão várias coisas que podem ser esclarecidas mas isso claramente precisa um pouco mais de tempo há coisas que o consumidor tem de saber que tem de ser bem clara que quando entra em uma loja para comprar uma garrafa de vinho tem de saber que o rótulo é mesmo a carteira identidade do vinho então estão várias descrições e várias indicações que têm de ser bem claras como a região determinadas as denominações a indicação do produtor ou engarrafador porque como falou o Leonardo também a respeito do azeite o vinho pode ser produzido e engarrafado ou produzido e engarrafado em outro lugar então isso está tudo descrito na garrafa então a indicação de origem indicação de lote esse é um momento onde também o consumidor é muito cuidadoso é muito atento àqueles que são as indicações ecológicas e também agora é um momento que o consumidor está pretendendo que tudo que ele que se adiciona o vinho seja muito mais limitado então o consumidor está muito mais de olhos aos sulfitos às quantidades que são permitidas em cada país e também o título alcoolemétrico em tudo isso na área agroalimentária mesmo em geral aquele que é muito importante para nós são esses selos que a gente encontra mesmo nos produtos alimentares eu aqui também não chegou a cesta do Leonardo mas eu fui na dispensa da minha mãe encontrei também o garopo lá calamarata porque em casa também se consuma então nós encontramos selo de qualidade no caso da pasta de graniano a pasta de graniano é a única mesmo a cidade de graniano é a única cidade da Itália que tem um produto agroalimentar no selo da cidade mesmo e no caso específico aqui da massa se você observa mesmo esse selo está praticamente o trigo uma mão que aperta mesmo mantém o trigo isso é muito interessante porque remarca as relações entre o homem e o território então o homem que segura um produto que é muito importante para essa cidade e isso na logomarca é muito interessante como efeito mas é claro que o selo além daquele que rappresenta como imagem rappresenta mesmo a qualidade do produto então esse tipo de selo é um selo de denominação de origem protegida e regulamentada pela União Europeia que protege todos os processos de produção elaboração e transformação produzida e verificada e garante ao consumador que o produto tem um sabor e um aroma diferenciado e que é processado de uma forma tradicional e que praticamente tem um particular ligação com o território a indicação geográfica protegida também segue essa diretiva e como explicamos muito bem falando de pasta de garofalo ela tem outras características não nesse disciplinário mas sempre conforme ao logotipo comunitário no momento que eu cheguei aqui na Itália como a situação vai evoluindo muito mais dois produtos entraram nesse mencione de garantia de qualidade um é o limão de Letna da Sicília e outro é a colatura de Alice de Cetara Cetara é um vilarejo de pescadores que está sempre na costa de Amarty e que é praticamente é um liquido que é praticamente feito através de um processo muito demorado ele demora um ano onde praticamente as alici anchovas são colocadas em um balde de mármore e deixadas pingar para um ano as anchovas que são da costa são colocadas inteiras nesse balde deixadas pingar para um ano esse líquido é coletado de uma forma muito particular é um processo muito tradicional e depois com esse líquido pouquíssimo uma quantidade muito muito pouca serve para saborear um belo prato de espaguete então é claro que recebeu a denominação de origem protegida então saiu a notícia enquanto eu estava aqui em todas a comunicação do Ministério do Exterior porque com muito orgulho a lice licetária também entra nessa indicação geográfica protegida é que é dessa área aqui estamos sempre na mesma área então praticamente muito próximo de Graniano muito próximo de Napoli muito próximo dessa cidade onde eu sou e sempre Graniano tem essa característica que antigamente a massa era colocada nesse corredor onde a brisa chegava do mar e arquitetonicamente a cidade mesma foi modificada para receber a brisa marina porque praticamente ela tem na costa as montanhas e depois tem em frente toda a parte do mar porque isso é tudo praticamente a baía da costa de Amalfi Nela o Samarzano também é dessa região né é o Samarzano também dessa região aqui se vê um pouco mais anteriormente aqui nessa nessa slide se vê um pouco mais a logomarca o selo de qualidade da pasta de Graniano se vê um pouco mais essa simbologia muito interessante e aqui eu peguei passo muito rapidamente um pouco do site da Garofalo para mostrar essa cidade onde praticamente 70% da população como bem falou trabalhava na fabricação da massa era praticamente uma eu lembro que conversei com também um outro produtor um dos três mais importantes de Graniano porque são Garofalo De Martino e de Campi que são mais importantes de Graniano e De Martino me falava eu praticamente a massa para mim é como se fosse o meu brinquedo porque eu cresci na rua vendo esses produtores que colocavam na rua a massa secar com a brisa marina então é parte integrante da história dessas pessoas é verdadeiramente é um grande orgulho porque depois que passou muito tempo e a mitade de 1800 foi no seu momento de máxima atividade produtiva que foi favorecida das exportações na América e em outros países do mundo depois tive um momento de baixa e agora estão as novas gerações que estão novamente levando essa produção a um momento de grande interesse por parte de todo mundo essa foto é muito linda pessoas de todas as idades grandes pequenas todo mundo trabalhava com a massa Leonardo me dá um pouco de tempo porque senão eu continuo a falar ok podemos acelerar né sim ok e aqui coloquei que pelo menos são cinco coisas que você tem que saber a respeito da massa eu gosto muito de aprender sobre o produto através pelo menos cinco coisas que você tem que saber e uma dessas como falou também Domenico é saber que a diferença uma das diferenças muito grandes entre a massa de graniano e outro tipo de massa é que é feita com uma trafilatura com moldes em bronze que favorece mesmo essa porosidade da massa essa ligação com o molho que dá um sabor muito diferente a respeito de um outro produto que a gente tem hoje que tem um grana padano cinco coisas que a gente tem de entender agora não vou falar para uma falta de tempo de cinco coisas mesmo falamos das coisas mais importantes todo mundo me fala mas qual é a diferença entre parmigiano regiano e gran padano que diferença está então são dois tipos de queijos que são muito similares mas são muito similares para a tecnologia com as quais são produzidos só que tem diferenças importantíssimas na cura na estagiunatura desse dois tipos de queijo nas alimentações das vacas que são usadas ou o leite que é usado de vacas que são alimentados de uma forma diferente porque por exemplo no gran padano as vacas são alimentadas unicamente com coragem com ervas não com eles são alimentadas de uma forma não falo mais natural mas por exemplo no grana padano é consentido que eles se alimentam também com cereais esses cereais às vezes dão problema no intestino da vaca então tem de ter um particular cuidado também a diferença está no uso do calho calho no parmigiano como se fala em português o calho domenico me ajude calho sim então coaglio coaglio isso porque praticamente no parmigiano reggiano o coaglio é natural 100% no grana padano pode ser usado também coaglio micróbico coaglio de síntese outra diferença é o território porque no parmigiano reggiano ele é produzido na área mesmo de entre Parma Parma principalmente entramos um pouco no território de modena mas poucas coisas e as produções são mais são mais produções a respeito do grana padano mas são minores como produções ou seja tem mais estabelecimentos mas de minores dimensões isso faz que o parmigiano reggiano continue até na produção artesanal a respeito do grana padano que tem estabelecimentos maiores então é uma forma um pouco mais mecanizada também são outras diferenças é que qual a outra diferença que é na percentual da gordura queijo também num período de cura do queijo então são todas coisas que elevam o respeito falamos a apreciação do parmesão do parmigiano reggiano a respeito do grana padano todo mundo entende que o grana padano tem um processo de fabricação que é um pouco mais industrial para não ser assim mas depende também do produtor porque estão grana padano que são feitas de uma forma muito artesanal também e no grana padano os cristais de cálcio também são um pouco mais presentes então sustancialmente as diferenças são espessas hoje também tudo esse produto são harmonizados com um dos vinhos mais interessantes que os brasileiros estão apreciando muito que é o primitivo aqui antes de falar do primitivo aqui coloquei também a para indicar que o grana padano tem um área de produção que é bastante diferente do parmigiano reggiano porque como falei o parmigiano reggiano permanece naquela área de Parma enquanto o grana padano vai da Lombardia Vêneto Trentino Alto Adige e Emília România também com o nosso vinho o vinho dessa noite a gente vai um pouco mais ao sul da Itália porque entramos mesmo na região da Puglia estamos nessa área e praticamente quando a gente fala de primitivo fala verdadeiramente de tantas denominações diferentes porque estamos em denominação de origem controlada garantida mas também denominação de origem controlada mas estamos em áreas que abrange uma parte muito várias da Puglia é é um vinho muito particular muito interessante estão várias curiosidades várias histórias ligadas à origem desse vinho porque parece que chega da Croácia depois chegou também um dos mais muito cultivados também em outras regiões do mundo onde pega nomes diferentes e que também se faz um vinho diferente porque a gente sabe que o vinho é a expressão do terroir eu acho que em tudo isso o 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 Renato boa noite a todos então eu acho que todos já devem estar aí com as suas taças na mão né porque essa é uma parte quase vazias viu toda hora eu vejo passar aqui de frente a telecâmera é verdade bom como a Nela mesmo falou nós temos várias características de primitivo de vinhos produzidos com a uva primitivo na própria região da pulha é porque é isso porque nós temos terroás diferenciados dentro dessa região como ela disse nós temos DOCG é DOC e o IGT esse primitivo que nós estamos degustando é um IGT 2018 a gente pode observar que ele tem uma coloração rupi não tão intensa como se fosse um DOCG ele tem uma cor rupi um pouco mais clara agora eu vim até já subiu um pouco a temperatura porque já está aqui há bastante tempo mas se vocês tiverem a taça imóvel a gente vai poder observar os aromas de compota geleia que é uma característica muito presente nos primitivos pelo fato de ter esta maturação precoce na colheita você encontra bagos frutas que tem uma concentração muito grande de açúcar isso automaticamente eleva a quantidade de álcool e uma coisa e aí as diferentes características de cada terroir é que vão trazer essa suculência robustez e graduação alcoólica nós temos em algumas regiões mais quentes que eu acredito que esse vinho venha de uma região um pouco mais quente acidez e taninos são taninos sedosos são taninos firmes mas são taninos presentes eu gostaria até de parabenizar quem escolheu esse vinho porque ele harmoniza muito bem com o prato que o Domênico vai preparar aí e com o grana badano o presunto uma bela fatia de pizza né então esse é um vinho que está é um vinho jovem equilibrado e com uma acidez bem equilibrada e taninos também bem macios tá eu acho que é isso se alguém quiser fazer alguma outra observação mas a característica poderíamos então convidar a todos né para fazer um isso isso perfeito então é é é é um prazer estar com todos aí eu os convido a degustarem o nosso primitivo de pulha bonac 2018 saúde domênico como eu do torres eu escolhi o vinho você fez fez um prato que vai combinar com o vinho escolhido então nos fale um pouco aí sobre aquilo que você traz para a gente essa noite o meu prato é é o Raul molho sugo ao molho napoletano é o molho é o cheiro que eu tenho na minha cabeça na minha memória desde que eu era uma criança mas eu lembro que eu voltava pra casa talvez saia do restaurante meia noite sexta noite sexta noite saia com meu amigo domingo ficava dormindo até tarde acordava com esse cheiro de molho ou na casa da minha avó porque eu nasci em Nápoli mas morei toda vida em Milão mas acabava a escola e eu ficava dois, três meses lá em Nápoli perto de Nápoli Monte de Prótida Zona Flegreia Zona de Vulcane Zona Lebradizismo a única coisa que eu fiz esse molho a gente faz com passada eu queria que as pessoas a maioria são italianos aqui que estão participando deste vídeo nós em Nápoli em Itália ou sul de Itália fizemos passada de tomate porque o tomate é bom uma vez só no ano porque o tomate é o nosso São Marçano Canelini São Marçano tem madurezamento em julio e agosto então quando eu descia para a casa do meu avó era festa um dia final de semana era a comadre debaixo que fazia le botilhe de pomodoro as conservas outro dia era a minha avó outro dia era a outra e se fazia tomate passada de tomate para todo ano uma parte também era feito tomate a parte pezzetti para fazer uns paghetes suê suê uns paghetes mais rápidos com um pedaço de alho e um pouco de basilico pronto veloz mas para fazer o molho fazer o raú que cozinha 5 ou 6 horas se usava com certo o povo fala porque não usou aposto que é casinha que viu o vídeo porque não usou pomodoro e tomate feito na hora fresco porque o tomate não é maduro certo o ano todo hoje em dia acho o tomate sempre antigamente o tomate maduro é bom achar o sol julho e agosto eu lembro que eu descia no mês de julho acabou a escola a minha avó me mandava lá embaixo a pegar ah Nico vai lá pega um amigo porque eu me chamava Nico na Itália me chama aqui Domenico é Domenico me mandava pegar uma, duas botilhas de pomodoro para fazer o molho eu falei Nico tem quantas ainda? não vovô tem só 20 será que vai dar até fazer as próximas? porque era um drama porque calcular o ano todo o inverno inteiro de molho de tomate agora o povo fala que massa engorda mas como já te falei a gente italiana é entre os primeiros três do mundo a comer massa somos os mais magos do mundo e este molho cozinha cinco ou seis horas tradicional a coisa mais gostosa era estar cozinando molho era pegar o cozzeteiro do pane a punta do pane a ponta vai lá na panela e e colocar um pouco de tomate e comer antes que o macarrão ficava pronto este molho aqui ficou difícil fazer ficou difícil somente porque a conserva não é a mesma coisa infelizmente não é da minha avó da minha mãe e e como se fala e também o fogo no vídeo eu vou falar pra vocês mas nós na Itália temos um fogão de quatro cinco seis bocas temos um fogão pequenininho pequenininho onde nós fazemos o nosso molho e o nosso café com a moca porque se o fogo é muito forte pra fazer o café ele vai queimar o meu café e não sai certo tem que ser de baixo cinco ou seis horas borbolhando com calma mas a gente fez deu um jeito eu gostei fiquei mega feliz adorei e comi acho que vou fazer mais mas sempre faço aqui as vezes aqui em casa você quer saber como se fazia a conserva? era a família toda tonelada de tomate a família toda uma festa era uma festa se comprava o tomate tinha um não sei como se chama um catiro uma bacia grande onde se lava o tomate prima se lava todo o tomate depois tem uma panela gigante onde fervia o tomate depois em outra bacia grande se lava todas as garafas se lavava uma por uma bem lavada alguma suja se colocava um chumbinho pra limpar ela bem se deixava bem escuregar todas as garafas ou os potes com com a tapa depois se pegava esse tomate ainda quente se passava era um passa-tuto a mão se fala de quintalho tonelada tá tudo na mão depois surgiu aquele elétrico foi a evolução depois que se passava ficava esse contenedor essa bacia cheia de molho se enchia as garafas uma por uma uma por uma uma por uma e se tampava esse era da manhã até a noite depois que tampava todas as garafas lacrava bem se colocava dentro um tambor aquele tambor que se usa pra gasolina essas coisas se usava um tripé se colocava as garafas jornal garafa jornal garafa jornal garafa jornal garafa se enchia o tambor se enchia de água se acendia o fogo e no dia seguinte a gente depois que o fogo apagava sozinho água tava fria ia lá e se pegava as garafas qual era o drama? estourava a garafa estouraram sete garafas estouraram dez garafas era um drama era um drama era um drama tipo 500 garafas estouravam duas era um drama três garafas este ano estouravam demais era uma festa mas era bom demais eu adorava era brincadeira de criança cada um ajudava do seu jeito a família toda juntas era o momento da família isso é bem italiano é bem do sul é o momento quando você come aquele molho quando você vai fazer o molho você vive aquele momento que você fez juntos e aquele macarão te leva a lembrança do seu molho do dia que ficaram juntos rindo falando besteira curtindo e aí vai e aí que tem o sul da Itália coisa que o norte não tem isso uma coisa que eu queria falar sobre a massa seca massa fresca muitas pessoas na minha pizzaria me falam não é massa fresca a massa seca era massa fresca antes só ficou seca eu não sou detalha devido a o território diferença de de hábitat de matéria-prima se usa massa seca porque eu não posso usar uma massa feita com ovo e comer espagueta vongole o vongole com ovo ovo com vongole para mim não tem nada a ver mas se nós vamos na região de Parma na Emília România onde tem massa fresca com ovo para fazer um ravioli recheado de abóbora que é abóbora daquela região com a mostarda daquela região eu acho que o território cria receitas e o povo não entende que massa seca era massa fresca só foi secada só foi secada mas não leva ovo só isso aí eu trabalho 90% de massa seca 10% de massa fresca onde faço o meu ravioli com massa fresca na hora de tarde toda massa artesanal seca de randuro lisa não tem uma massa ah não tem uma massa listrada infelizmente existe um porque não come glúten e tem que comprar massa sem glúten e compra o que acha eu também honestamente não é para mim é para ele ele gosta e come é o problema deles eu primitivo Renato você concorda comigo se eu te falo que o povo gosta muito aqui no Brasil porque aparece muito com com vinho do sul da América onde tem muita fruta o brasileiro está acostumado a tomar vinho com muita fruta na boca o que chama o que chama a atenção nesse vinho realmente é o dulçor que ele tem né essa questão da gente ter uma concentração maior de açúcar proporciona esse vinho um dulçor não é que ele seja suave isso é uma característica da fruta e do vinho quando a gente vai para uma região menor que é Mandúria o primitivo de Mandúria ele é um vinho mais robusto um vinho mais suculento e que apresenta um nível de açúcar maior um dulçor maior é aquela compota de frutas negras geleia e o que vai muito bem com os assados as caças a gente está aí com o pernil assado por exemplo com o Natal vai muito bem com esse tipo de prato e um primitivo com essa característica acompanha melhor esse molho de tomate que você estava falando aí outra coisa não é que fala terroir pode falar território território sim o terroir é a combinação é a combinação do solo clima e o tipo de uva e até o modo de se fazer o território a gente está falando basicamente da região o terroir é a combinação disso tudo aí no mundo do vinho tem essas características uma coisa eu lembro daqui a pouco eu vou passar uma gravação do molho eu falei que eu não não gosto de queijo ralado na hora quando eu vou naquele restaurante chique eu falo daquele grana ralado na hora com aquela máquina elétrica não aquela feita na mão na máquina elétrica depois fica a massa fica uma mussarela lá dentro sabe o negócio e outra coisa com a Nela que falava do grana do parmesão eu infelizmente na minha pizzaria restaurante quando quero falar que estou usando um produto top tem que escrever grana para dar porque os brasileiros entenderam que parmesão é a menor qualidade e cansei de falar que o parmesão como a Nela falou não permite leite de fora e vai eu explico também como explico o presunto de parma que o presunto de parma é de parma o presunto crudo é uma coisa o presunto de parma é outra coisa não temos o presunto san daniele que é muito bom e vai infelizmente aqui no Brasil parmigiano é o genérico eu tenho que escrever no meu cardápio carpaccio com nasca de grana padada que as vezes é o parmesão que o cara acho que estou usando no negócio genérico e eu acho que todos também já experimentaram o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso e perceberam que ele também tem um salgadinho né nesse presunto a acidez desse vinho harmoniza muito bem com esse salgadinho aqui também falou 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 Domênico então vamos passar aqui o seu vídeo demonstrando como se prepara não é aula nada não é aula nada ninguém não Domenico você fala do verbo papuliar no vídeo com certeza tá ok não falou nada acho que eu tipo sou um torcedor da juventude mas eu nasci em Nápoles entendeu é importante você não sabe o que eu gostei de falar com o Dário tem que fazer senhor eu mostrei esse vídeo pra minha família me xingaram me xingaram falou que o fogo era muito forte não pode fazer assim levei xingamentos demais eu falei vou fazer o que depois pensei que eu posso fechar um pouco a chave do gás que o fogão não consiga que eu diria o gás elétrico se eu baixar ao contrário ele aciona a parte elétrica pra ligar o fogão próxima vez eu vou fechar um pouco a chave do gás mas eu não entendi não entendi bem o que falou papuliar você fala o pipiar 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 português pipiar papuliar também tem duas versões que vai compartilhar conosco o vídeo do domênico em paralelo todos os participantes podem utilizar o chat para fazer alguma pergunta seja sobre o prato que o domênico está apresentando bem como nos anteriores de forma que a gente volte fazendo perguntas e respostas ao término do vídeo boa noite agora eu vou preparar vou explicar como se prepara o ragu napoletano o raul que se prepara na pole e vou mostrar para vocês agora os ingredientes azeite extra virgem evo só 80 ml mais ou menos uma taça um copo de vinho tinto bem corposo que não seja que não seja bem suave sal a gosto pimenta do reino cebola picada músculo 800-850 gramas picado em cubo de 4 centímetros mais ou menos passata de pomodoro italiana aqui são mais de 2 litros e meio que eu falei na receita porque limpei as garafas com água para finalizar depois quando a gente prepara o prato com a massa a gente vai ralar o parmigiano reggiano e um pão de vinho rosso que me ajuda a cozinhar saúde vamos deixar dourar a cebola e depois quando a cebola começa a murchar um pouco tá agora vamos apresentar a carne tá o fogo está forte agora tá forte para ser só que essa aqui é comida caseira tá no máximo eu vou mexer na carne vou virar ela para não deixar a cebola queimar porque se eu não virar a carne a cebola queima vamos deixar bem dourada a carne já coloquei vou colocar um pouco mais de sal só na carne não muito porque depois quando eu vou comer a carne para ela não ficar sem sal porque o molho vamos salgar só no final um pouco de pimenta do reino eu vou virar outra vez a carne agora agora vamos entrar com o vinho vinho ao cinto dentro da carne se tivesse um fogo forte iria fazer e vamos deixá-lo enxugar bem 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 a Nápoles se chama sada secar vai vai bem pronto pronto agora 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 um segundo eu mudei de fogo botei um fogo mais forte agora depois eu preciso um fogo fogo baixinho depois eu vou explicar para vocês aqui no Brasil nós acertado em fogo bem menos pequenininho para fazer o nosso molho que eu tenho que cozinhar muitas horas a fogo baixinho baixinho é o nosso café nosso problema de ver café na moca é que o fogo é muito grande é muito forte tem que ser baixinho 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 agora eu vou entrar com a minha passada tá agora eu coloquei a passada aqui agora eu vou usar ainda o fogo forte agora eu vou usar ainda o fogo forte aqui para ele chegar a ferver assim que ferver eu mudo de fogão vou deixar o fogão mais baixo possível e isso vai demorar 4, 5, 6 horas ela tem que pipiar tem que pipocar tem que esbufar esbufar lembra se fala? a da fácil tem que ter 4, 5 horas fazendo e outra coisa importante que eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouco quando eu vou mudar de fogão ela tem que cozinhar 4, 5 horas no mínimo 4, 5 horas com a colheira assim e a tapa assim tá claro? esse é o lagu napoletano ah é outra coisa nada de basílico aqui onde a gente coloca no pomodoro basílico é outro tipo de lagu outro tipo de suco vamos fazer um espaguete suê suê com um tomate cereja um pouco de alho um tomatinho fresco e aí que coloca basílico aqui zero basílico bom dia se passou um dia ontem a noite ontem a tarde começamos a fazer o molho acabou final da noite e agora vou preparar o almoço para a minha família ouvia esse aqui outro tá? vamos tá fervendo água água abundante tá? são um litro para cada 100 gramas de massa e aqui estou esquentando o molho ele dormiu de ontem para hoje troquei de panela porque ele reduziu muito vou colocar sal a gente na Itália usa sal grosso ou marinho tá? tenho que colocar sal na água porque não adianta ter o molho com o tempero certo com o sal certo você depois quando você vai comer na boca você vai sentir o sal certo quando você vai morder o macarão vai ficar sem sal a água tem que ferver mesmo e colocar sal vamos usar massa garofalo tá? uma massa IGP de graniano aqui em Belo Horizonte eu sempre usei essa massa aqui na minha pizzaria até que um dia depois sumiu comprava sempre lá no Verde Mar não sei porque o Verde Mar parou de vender mas ela para mim é uma das melhores massas de graniano tanto detalhe tanto que você acha aqui acho ela top é uma massa calamarata uma massa lisa depois quando vamos fazer a live vou explicar porque eu uso massa lisa e não listrada uma massa que demora 15 minutos no mínimo para cozinhar ficar vente e uma massa de ótima qualidade qualidade top coloquei sal não coloco azeite e olha na água pelo amor de Deus é só colocar muita água tá bom? só 100 gramas por pessoas em casa nós somos 4 pessoas até o pacote duro para abrir e nós somos 4 pessoas em casa eu coloco todo o pacote o que todo o pacote porque é agosto já como se faz no português tá bom eu coloco a pasta já desalbio piante e depois vou fazer isso aqui peça de carne e o sugo peça de carne e o sugo depois se fosse al ristorante pulevo i piatti ma non sono al ristorante me lo pulisco dopo adesso ci mettiamo un po' di parmigiano grattugiato fine sapete sempre che quando você voga a un ristorante chique que te dão aquele parmesão ralado na hora além disso é aquele tipo parmesão parmigiano tipo grano ralado na hora que rala na hora eu não aceito nunca eu gosto bem fininho senão ele não derete e se ele é muito grosso ele fica filando fica fica uma muzzarela depois tá bom tchau a todos bom apetito eu vou compartilhar aqui uma tela share ok é este aqui é a foto que ganhou o primeiro desafio desta noite da joia dicas vem com a gente eles colocaram um produto diante da do laptop ali cortaram um pãozinho colocaram o presunto cortaram o queijo estavam só aguardando nossa sommelier falar as características do vinho para abrir a rola do vinho então parabéns dicas vem com a gente nós entregaremos nos próximos dias uma cesta de produtos italianos em sua residência domênico seu áudio está funcionando? eu não sei agora vou fazer um molho ok eu estou te ouvindo perfeito estou te ouvindo pode fazer algum comentário nós vimos toda a sua apresentação tá deixa eu ver se tem algum alguém aqui falando aqui a Magda falando que seu prata lindo eu coloquei aqui no chat que amanhã nós vamos compartilhar esse link do vídeo para que as pessoas possam ver algumas duas ou três pessoas me escreveram falando que a conexão caiu para outras talvez onde a internet não fosse tão veloz pode ter ficado saltando quicando mas com certeza o intuito nosso é mostrar esse prato mostrar os ingredientes como fazê-lo dentro das características culturais da Itália então o nosso desafio que fica de para casa para todos é reproduzir o prato que nós vamos compartilhar o vídeo amanhã nos próximos dias vamos dar um tempo de até dia 9 se não me engano está na apresentação dia 9 de novembro ou seja terão dois finais de semana para para tentarem prepararem fazer uma bela foto reproduzir independente de quantos dois vinte cinquenta que fizerem nós vamos mandar as fotos para o Domênico e ele às cegas sem saber quem ele vai olhar o prato vai imaginar o sabor torcer para que tenha ficado bom quanto dele e ele vai escolher ganhou o Dario ganhou o Dario ganhou o Dario ganhou o Dario ok vem o Consul tem que ganhar você vai ganhar ganhou o Dario não o Consul não pode participar o Brasileiro não pode o Peano que está conosco aqui o Peano não pode participar já sei que é o melhor ragu do mundo com certeza acredito Dario eu acredito acredito então eu agradeço a todos por terem estado conosco Valentina Domênico Nela seu esposo o Dario que está conosco Torrizoli que nos acompanhou temos o nosso vice-presidente Rafael Peano que nos acompanhou tivemos aqui quarenta e oito pessoas no ápice participando conosco gostamos muito da interação da participação nos desafios e estou certo que ainda para o mês de novembro ali na semana da cozinha italiana junto com o consulado nós conseguiremos inserir mais uma atividade do True Italian Texto dentro desse chapéu e em breve a gente vai entrar em contato refazendo o convite para todos a ex eis aqui o presidente doutor Rizzoli estamos ouvindo estamos ouvindo agora agora sim estamos exatamente aguardando o senhor para fazer o comentário suas observações olha realmente essa noite é uma noite inesquecível a terra realmente o nosso consul é maravilhosa e os produtos o vinho primitivo as massas do graniano tem algumas cozinhas como o formato do graniano também é um prosciutto que não são realmente de Nápoles mas que servem de contorno eu acho essa noite e depois com todos esses produtos simplesmente maravilhosos temos os grandes profissionais como o caso do Domenico que conseguem transformar todos esses produtos em obras de arte essas são as obras de arte que nós italianos conseguimos transmitir o mundo inteiro e que sobretudo nos dá um grandíssimo orgulho orgulho dos italianos passar uma arte que é uma arte milenária e que realmente está conquistando o mundo inteiro eu queria agradecer todos vocês pelas belíssimas apresentações que vocês fizeram e agradeço ao Leonardo que mais uma vez conseguiu transformar essa noite superlativa e quem sabe que ele nos vai brindar antes do final do ano mais uma noite igual a essa aqui boa noite e realmente muito muito com muito muito prazer e repito mais uma vez e que como ouvido várias vezes durante as palestras que vocês fizeram um grande abraço caro consul ciao e tanti auguri auguri a todos quantos boa sera a todos boa noite speriamo di vederci presto al ristorante com delivery no direto 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 boa noite boa noite pra todos agradecemos a presença e foi um prazer teros aqui conosco boa noite boa noite boa noite Obrigado.